Já chegou a primavera, muitas flores no jardim Perfumando a brisa leve, um horizonte sem fim Pássaros e borboletas, as cores das colinas O sol se esconde entre as nuvens O céu nasce muitas luzes, a cor-íris Primavera chegou O céu nasce muitas luzes, a cor-íris Já chegou a primavera, muitas flores no jardim Perfumando a brisa leve, um horizonte sem fim Pássaros e borboletas, as cores das colinas O sol se esconde entre as nuvens O céu nasce muitas luzes, a cor-íris Primavera chegou O céu nasce muitas luzes, a cor-íris